É que eu me amarro tanto nela Fico lembrando lá no baile do Mandela Sou balançada e de repente toca aquela Ela se solta e não para de sentar Sou várias vezes E na encolha já passaram vários meses Naqueles piques é tudo nosso e nada deles Na minha ex eu não consigo mais lembrar Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom Hoje eu só coleciono Chego de nave desapegado Cê solteiro é o meu lema Quando eu namorava Cada dia não aproveita na cama Cê sabe a fama Jogado caro, tô no pique Barcelona O couro come, mas não se engana Meu celular só liga no fim de semana O número chamado não existe Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom Quando ela senta vai tacando com pressão Cãozinho de renda tá maluco é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom